Eu gosto muito do Estádio 97 lá, um programa do canal Rádio Energia 97, lá do Domênico Gato, do Sombra, do Mano, do Di Paulo, da Lelê, enfim. Eu gosto muito, cara, de acompanhar os caras, eles são muito resenhas. Só que hoje aconteceu algo no programa que eu presenciei e eu não posso deixar de vir aqui com vocês trazer a verdade do que aconteceu lá. Trazer a verdade real da notícia que eles deram lá sobre o nosso Flamengo. Porque a notícia que eles deram do Flamengo hoje no programa deles foi totalmente errada, distorcida. Espero eu que seja apenas um erro deles. Não tenha sido de propósito. Porque é inadmissível acontecer esse tipo de coisa. Porque essa notícia saiu hoje à tarde. Daria tempo de ir atrás, saber direitinho o que é que o Flamengo está fazendo. Real. Está propondo. Não isso que eles falaram aí. E eu vou trazer para vocês essa situação no vídeo de agora. Então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito. Inscreva-se. Clica nesse botão. É de graça. Não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, o que está acontecendo, gente? O que foi... Aí vocês me perguntam, mas Almeida, o que aconteceu? Como eu falei para vocês, eu admiro muito o trabalho do pessoal lá da Rádio Energia 97 FM. Eles são bons para caramba. É lógico que uma hora a gente erra. E espero eu que isso que eu vou trazer para vocês tenha sido apenas um erro. Infelizmente, eles não corrigiram este erro ao longo do programa. Porque se isso foi de propósito, isso é gravíssimo. Porque é o seguinte. Nesta tarde, saiu uma notícia sobre o Flamengo. Envolvendo o Corinthians e a semifinal da Copa do Brasil. E quem trouxe essa notícia para a gente foi o jornalista lá da Globo, o André Rizek, que ele falou o seguinte. Vamos acompanhar. Se você quer solução, não assista a este vídeo. Porque eu vim aqui para trazer um problema. E não é um problema qualquer, não. É um problemão do caótico calendário do futebol brasileiro. O Flamengo já tem a informação de que cinco jogadores estrangeiros serão convocados por suas seleções para a próxima data FIFA. E tem mais quatro brasileiros na pré-lista do Dorival Júnior. A lista final será anunciada na sexta-feira. Os brasileiros são o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas, o Léo Ortiz e o Gerson. O Flamengo, portanto, pode perder até nove jogadores para as seleções sul-americanas. E agora pega um calendário para a gente entender o tamanho desse problema. O último jogo das seleções na próxima data FIFA é numa terça-feira, dia 15. Só que na quarta-feira, 16, e na quinta, 17, estão marcadas as semifinais da Copa do Brasil. Jogos de volta. São data base. Ainda não foram definidas se na quarta ou na quinta. Digamos que seja marcada para quarta-feira a partida entre Flamengo e Corinthians. O Flamengo terá possivelmente nove desfalques. Os uruguaios, por exemplo, o Flamengo já sabe que chegarão no Rio de Janeiro na quarta-feira, às seis e meia da tarde. Como é que você faz para jogar esse jogo em São Paulo, quarta-feira à noite em Itaquera? Dá, dá. Mas imagina as condições em que os atletas, que já vão ter atuado na terça-feira, teriam para jogar quarta-feira uma semifinal de Copa do Brasil. Esquece. Mas aí tem a classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana. E a Comebol pode decidir marcar o jogo do Corinthians, por exemplo, para terça-feira, dia 22. A Comebol tem prioridade. Ela marca os jogos dela e depois as confederações que se virem para ajeitar as datas dos campeonatos nacionais. Então a Comebol pode dizer que o jogo do Corinthians é na terça-feira, dia 22. Se isso acontecer, se a Comebol bater o martelo, inclusive com os detentores dos direitos da partida do Corinthians, o clube paulista, por exemplo, não poderia jogar na quinta-feira com o Flamengo, porque ele vai ter que jogar sábado pelo Campeonato Brasileiro. Então olha o problema que está se construindo na nossa agenda caótica aqui do futebol brasileiro. Diante de um problema que parece insolúvel, o Flamengo apresentou uma alternativa. Por que, então, o Flamengo e o Corinthians não jogam no meio de semana, logo depois da data FIFA, na quarta-feira, por exemplo, sem os nove jogadores mesmo convocados? Afinal, o Campeonato Brasileiro é a genie das nossas competições, é o campeonato mais afetado, tanto faz, joga com desfalque, ninguém liga para isso no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo apresentou essa proposta. Ele pode jogar quarta-feira o brasileiro, sem os nove jogadores, antecipando o jogo do fim de semana, que é simplesmente contra o Fluminense. E eles fariam, no fim de semana, preferencialmente no domingo, a semifinal da Copa do Brasil. Mas até se for no domingo, vai ter que ajeitar com a Comebol, aquele jogo do Corinthians pela Sul-Americana. Só que falta ajeitar com todos esses clubes e entidades. A Comebol tem que topar, não marcar na terça-feira o jogo do Corinthians. O Corinthians tem que aceitar jogar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo, logo após a data FIFA. O Corinthians pode ter três jogadores convocados, daqueles que estão inscritos na Copa do Brasil. O Fluminense e o Atlético Paranaense, também envolvidos na briga contra o rebaixamento, topariam antecipar os seus jogos? Porque o Corinthians pegaria o furacão no fim de semana pelo brasileiro. Eles topariam antecipar esses jogos para o meio de semana, para que a semifinal da Copa do Brasil possa acontecer no fim de semana? Então olha o problemão que a gente está costurando. Minha opinião, é óbvio que parece muito mais justo para o Flamengo a solução proposta de jogar o Campeonato Brasileiro no meio da semana, esfacelado mesmo, todo esfalcado, e dedicar a sua força máxima à semifinal da Copa do Brasil. É o mais justo do ponto de vista do Flamengo, sem nenhuma dúvida. Resta saber se todos os outros agentes vão concordar com isso. Bom, vocês viram aí que o Flamengo está propondo, já propôs isso, já encaminhou essa situação à CBF para que a CBF venha adiar o jogo da volta da Copa do Brasil, que seria, se não me engano, numa quarta-feira ou numa quinta, para domingo. Pois, por conta da data FIFA, o Flamengo jogaria este jogo contra o Corinthians, o jogo da volta aqui em São Paulo, todo desfalcado, por conta de convocação. O Flamengo pode perder até nove jogadores, fora os lesionados. Aí, o seu Sombra, o âncora lá da Rádio Energia 97, do Estádio 97, veio e falou esse absurdo aqui, ó. Créditos e imagens, direitos autorais, descorte, é lá da Rádio Energia 97. Vamos acompanhar. Olha, ela falou, Deus me livre. Tá, mas finge que eu não falei, vai. Não, tá bom, não falou nada, hein. O Flamengo pleiteia junto à CBF, adiamento dos jogos do Flamengo na Copa do Brasil, em função de tantas contusões que o rubro negro tem. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pera lá, o que é isso? Os caras são comédia, né? Todo ano os times sofrem com lesão. Os caras são comédia, né? Tem que jogar desfalcada. Os outros que têm contusão, não pode. Eu estou... Gente, eu estou trazendo informação. Eu entendi isso aí. Porque, olha... Pelo amor de Deus. Ó, CBF é quintalzinho dos caras, hein. Não, mas eu não... É quintalzinho dos caras, hein. Mas se fizer isso aí... Perde uma moral gigantesca. Os outros também morreram. Vai abrir um precedente. Gente... Não tem essa. Não existe, porque assim, todos os outros anos, que vários times tiveram que jogar desfalcados, decisões e tal, como é que vai fazer isso agora? É impossível. Se fizer, vai ter que abrir um... Nossa, tá maluco. Não tem dois jogadores pra cada posição lá? E até três lá. Então. É, não era três elencos. E outra, isso é idiotice, hein. Três times. É uma parada. Olha, isso daí, Helena, na moral, chega a ser ridículo e patético. Um departamento jurídico pleitear uma situação dessa. Ah, eu tenho bastante jogadores lesionados e eu não posso jogar. O problema é ser, irmão. Se você não tem um departamento competente de fisioterapia, departamento físico ou algo do tipo, o problema não é nosso. Vem suave. Vão tomar dois coros, no Maracanã e na Arena. O pô, mas pleitear, vai pleitear. Ele pode pleitear. O problema é os caras aceitar, né? Aí nós vamos ter que criticar, né? Não, mas, Domênico, esse tipo de processo, mas não devia nem empacar o judiciário desportivo. Porque, muitas vezes, é por causa dessa justiça. Mas já mandaram? Mas eu não sei se isso tem a ver com o judiciário. Mas já mandaram. Não é com a justiça. Mas se ele vai tentar pleitear isso daí, pode ser através de uma medida jurídica. Ô, Sombra, não tem como você pleitear isso daí perante a CBF se você não fizer uma requisição jurídica. Não adianta você bater na porta da CBF e falar... Pensar é uma coisa. Não, mas não tem que pensar. Isso é ridículo, gente. Ah, mas é tosso. Totalmente. Concordo, mas eles estão... Uma coisa, você tem que dar um efeito suspensivo para um jogador que não pode jogar e talvez a lei te permitir isso daí. Aí tenta-se. Apesar de eu achar um absurdo o efeito suspensivo também, já que existe a suspensão, o cara deve cumprir. Mas já que tem essa prerrogativa na lei do cara tentar alguma coisa de efeito suspensivo, até entende-se. Mas pedir o adiamento do jogo porque tem jogadores lesionados, vai para o inferno. Diga aí, Sombra. A respeito do pleito aí do Flamengo, segundo o jornalista André Rizek, o Flamengo quer antecipar o seu jogo contra o Fluminense e o do Corinthians contra o Atlético da trigésima rodada do Brasileirão que aconteceriam nos dias 19 e 20, no fim de semana. Assim, os confrontos passariam para o dia 16, deixando a próxima janela de jogos para as partidas de volta da Copa do Brasil. Ou seja, a ideia é que os times não estejam desfalcados na Copa do Brasil. Ridículo. Ele fala do dele desfalcado, né? É lógico. O brasileiro para o Flamengo praticamente já foi. O calendário está apertado porque já tem um monte de jogo aí para acontecer. Tem data FIFA depois e ele quer complicar. Eles estão pensando na Copa do Brasil porque o brasileiro já foi, né? Cara, é inadmissível isso. Eu até coloquei lá no chat, gente, essa notícia está errada. Corrijam isso. Não é isso. A notícia correta não é essa, gente. A notícia não é essa. Aí os corintianos ficam falando um monte de coisa. Aí a Lele falou um monte de coisa. Fico indignado porque realmente se a notícia fosse essa que ele deu aí, até eu não concordaria, até eu ficava indignado, ficava com vergonha dos dirigentes do Flamengo que se fizessem isso, pedir adiamento de uma partida por conta de jogadores lesionados. Isso não tem encabimento. Todo clube tem jogador lesionado. Agora a notícia, gente, não é essa. Não é essa. A notícia é que o Flamengo pediu o adiamento do segundo jogo, do jogo da volta, da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, que vai acontecer aqui em São Paulo, por conta da data FIFA. Onde o Flamengo pode perder até nove jogadores. Nove jogadores por conta da data FIFA. Então iria enfrentar o Corinthians no jogo da volta todo desfalcado. Então o Flamengo está propondo isso, gente. É isso que o Flamengo está propondo. Inclusive o dirigente do Corinthians, tá? O dirigente do Corinthians, que eu vou trazer essa notícia aqui para vocês. Na verdade, o Corinthians já se posicionou sobre esse assunto, tá? O Corinthians já se posicionou sobre esse assunto. Onde, deixa eu só ver aqui, quem republicou essa notícia foi o Planeta do Futebol. Bom, o secretário-geral do Corinthians, Vinícius Casconi, afirma que o clube não vai aceitar mudar a data do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então o Corinthians já se posicionou, eles não irão aceitar. Mas o Flamengo tem todo o direito de ir a CBF e pedir esse adiamento. Porque é uma sacanagem isso que estão querendo fazer com o Flamengo. É uma sacanagem convocar em jogador do Flamengo, principalmente para a seleção brasileira, onde vai ser, se não me engano, quatro jogadores do Flamengo só para a seleção brasileira. E cinco para as outras seleções. Aí da seleção brasileira os caras vão e não jogam. Porra, só para desfalcar o Flamengo? Sendo que tem um jogo importantíssimo, o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Então o Flamengo tem todo o direito de ir a CBF e pedir a mudança da data. Tem todo o direito. O Flamengo quer o seguinte, tem um jogo no domingo contra o Fluminense, campeonato brasileiro. Pegava esse jogo, jogava na quarta e o jogo da semifinal iria para domingo. Jogava contra o Fluminense todo desfalcado e ia inteiro contra o Corinthians. E o Corinthians, se não me engano, iria jogar contra o Atlético Paranaense nesta data. Pega, joga na quarta e enfrenta o Flamengo no domingo. Só que os caras não querem. Querem pegar o Flamengo todo desfalcado. É medo também, né, por parte do Corinthians. Medo também. Enfim, cara, só para trazer a verdade, para trazer a notícia correta. Pois o Sombra, infelizmente, deu uma notícia distorcida. Deu uma notícia errada. O Flamengo não está entrando, pedindo isso à CBF por conta dos jogadores lesionados. Não. É por conta da data FIFA, onde jogadores do Flamengo, mais ou menos nove jogadores, irão ser convocados para as suas seleções. Então, essa é a notícia correta. Essa é a notícia correta. Então, já comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês, porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima e saudações. Até amanhã.